A dica que eu dou é direcionamento, determinação, disciplina. Só que muita gente acha que isso é o suficiente. Só que, principalmente, pra quem tá com 14 anos, eu acho que o direcionamento é muito importante. Então, o cara pode estudar ali 20, 30, 40 horas por dia. Se ele arrumar um jeito, ele pode até fazer isso. Usar um cubo de ensaio aí pra fazer a máquina do tempo e estudar 40 horas por dia. Mas vão ter pessoas que vão estudar 4 horas, 5 horas por dia, que vão ter um direcionamento melhor e vão acabar tendo 5 horas muito mais produtivo do que 20 horas de um cara que não tem um direcionamento tão legal. Isso, conversando com alguns aprovados, eu consigo perceber. A galera consegue passar sem cursinho? Consegue. Mas sempre tem aquele amigo, aquele desaprovado, que indica os materiais. Então, eu não falo necessariamente um direcionamento de um curso, um direcionamento de um mentor. Mas se não tiver nenhum cara, poxa, se não tiver uma luz, tem vídeo no YouTube, muito vídeo no YouTube. Tem playlist que já tá separada lá no YouTube, não só no meu canal, mas tem vários outros canais que ensinam isso, que pagam um bizu. Então, pesquisar muito sobre isso pra tentar ter um certo direcionamento. E se possível, se caber ali nas condições financeiras, procurar um cursinho presencial, um cursinho online, que nem que seja um pequeno direcionamento. Mas pelo menos você vai saber o que você deve focar mais e o que você não deve, o que você pode deixar um pouquinho de lado. Por que eu falo isso? Tem algumas apostilas que preparam o aluno pra EPICAR. E a apostila tá lá, juros compostos. E eu olho o edital da EPICAR e não tem juros compostos. Eu vejo lá uma apostila que fala, que prepara o aluno pra EAR. E tá lá, juros simples, regra de três composta. E eu falo, gente, quando que foi a última vez que caiu juros simples e regra de três composta na prova da EAR. Então, não só um material, mas um direcionamento qualificado, assim, potencializa muito a sua ciência de aprovação. Então, é isso que eu tenho a indicar pra quem tá no começo dos estudos. Se achar que consegue sozinho, beleza. Show de bola. Mas você vai ter que se dedicar muito mais do que aquele cara que tem um direcionamento que já sabe certinho ali o que ele deve fazer, o que ele deve seguir, o que ele deve estudar. Exatamente. Show de bola. O direcionamento, cara, é do que você falou. Eu, com 14 anos, eu tava trabalhando de manhã e estudando de noite, terminando o ensino médio. Eu não tive um direcionamento, não tive uma orientação, assim, que me colocasse, ó, vai lá, que esse é o caminho, cara. Vai, pode ir, que vai ser bom pra você. Isso é verdade. Isaiano, como é que você estudava cada matéria? Como é que era o foco pra inglês, pra português, pra matemática e pra física? Isso que eu vi que, no primeiro ano, não teve tanto foco, assim, pra português, né? Porque português é considerado a matéria um pouco mais tranquila, assim, né? Todo mundo ri quando eu falo isso. Pois é. Então, o inglês. No período que eu trabalhava, que eu só trabalhava, eu paguei o meu curso de inglês. No período ali, antes de começar a estudar pra IA, eu fiz dois anos de inglês, fiz o período básico, eu mesmo pagava o meu curso. Então, eu já tive uma certa base do inglês. Certo? Quando eu comecei a estudar o cursinho, eu já tinha feito dois anos de inglês, então, em inglês, eu só, né, pegava umas questões ali, pegava alguns detalhes, né, específicos da prova. Aí, vamos lá. Minha dificuldade sempre foi com números, matemática e física, consequência. Então, meu foco total tava em matemática, primeiramente. Aprender o básico. Eu tinha... Eu encontrei um livro de sétima série, que lá no Rio, né, a gente diz que é o Sebo. É o lugar que vende os livros, assim, velho, a gente compra a dois, três reais. E, cara, eu encontrei um livro que, assim, foi um ouro pra mim. Foi um ouro. Um livro que, com muita riqueza, que eu aprendi muita coisa ali. Me botou lá, ensinou. Eu tava no nada, já me deu um up em matemática. E eu, focando muito em matemática, matemática, quando eu peguei toda a base de matemática, aprendi a fazer toda a base, né, de... Porque, pra ir pra física, eu preciso saber matemática, né? Não tem como pegar, jogar a fórmula e não saber resolver. Então, eu peguei toda a matemática, foquei muito e, em paralelo, muita física. Tanto é que eu deixei o português de lado. Então, que até o Lucas perguntou aqui, como você estudou física? Matéria mais complicada da prova. Cara, matemática e física. Quando a prova que eu passei, matemática eu errei duas questões só e física eu só errei três questões. Eu tava muito bem. Sinceramente, eu estive tanto, eu tava tão preparado. Eu fechei tantos livros, tantas questões, que eu tava muito bem preparado na segunda prova. Na primeira, eu já saí do zero, fiz a média. E, depois da primeira prova, como eu vi que português pegou, então eu tive que focar mais em português e só continuar em matemática e física, só aperfeiçoando. Os livros que eu utilizava de física, né, pra ser mais específico na pergunta, eu usei o Ramal, Nicolau e Toledo. É um livro muito bom, que são três volumes, né, que pegam as três partes da física. E caem dentro desses livros e questões da prova. Questões da prova. Pega a prova da IAR ali, se for o caso que você queira, IAR, e faça todas as questões. Porque, se eu não me engano, na época que eu estudei, 2015, então eu pegava umas provas de 2010, 2011, as questões pareciam ser as mesmas. Então, estudar, com os livros, estudar com as questões das provas anteriores, é um caminho muito bom. E minha divisão era basicamente essa. Focava, dividia no dia, mais ou menos. Eu pegava de manhã, vou pegar matemática. Aí, pá, 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 fechava tal assunto, usava o elementar, pegava os assuntos específicos, eu gostei muito desse livro. Eu pegava ali a manhã inteira, fechava tudo de matemática, aí de tarde ia pra física, e no outro dia, aí pegava português. Aí também o dia inteiro de português, eu fazia um ciclo assim, matemática, física, português, matemática. E também, às vezes, assim, como tinha as aulas de português, eu também focava bastante pra também não deixar passar nada, pra não só esperar pra chegar a estudar depois. Prestava bastante atenção nas aulas e tudo mais. E inglês também, estudava, mas estudava um pouco menos. Como eu já tinha uma base ali, então foi um ponto que, antes mesmo de eu querer errar, eu consegui, já tava, parece que já tava tudo encaminhado pra eu chegar na prova. Mas era basicamente assim que eu dividia. E aí E aí E aí E aí